Bom dia, turma. Vamos dar continuidade às nossas aulas, vamos trabalhar o nosso aulão, das nossas resoluções, né? Vamos ver nossas atividades, passei atividade para vocês, espero que todos tenham resolvido essas atividades. Mas, antes de começar a nossa revisão, eu quero lembrar para vocês sobre, antes de a gente entrar no isolamento social, nós estávamos trabalhando dois capítulos, que seria assunto da prova do primeiro bimestre. Primeiro capítulo, o que é filosofia, vocês não esqueçam, tem que ir lá, rever, estudar, ok? E o segundo capítulo, que é as primeiras grandes respostas, fala do mito e da religião. Esses dois capítulos eu comecei a trabalhar com vocês, tá? Para quem não se lembra, é bom fazer a revisão. Lembrando que para a nossa prova do primeiro bimestre, nós vamos trabalhar o capítulo 1, 2 e o capítulo 3. O capítulo 3 vai falar da filosofia e da ciência. Isso eu já tinha explicado lá em sala de aula, antes do nosso recesso de isolamento social, ok? Lembrem, assunto do primeiro bimestre. Vamos lá para frente? Bom, está aí, capítulo 3. Eu passei para vocês essas atividades, né, lá no isolamento, lá em março, quando nós começamos a fazer isolamento social. Filosofia e ciência, capítulo 3, nós vamos lá no nosso livro. O que é que trata em filosofia e ciência? Nós vamos ver dois blocos aí. O primeiro bloco é o conhecimento filosófico e também trabalhar a questão da diversidade do conhecimento filosófico na história. Ok? Bom, a primeira resolução do capítulo 3, nós ficamos na página 16 e 17, que são as questões de número 1 a número 5. Espero que vocês tenham lido os dois textos já, tá? Lindo os dois textos, vocês vão ficar até a página 16 e 17, vão responder as questões 1 e 5, tá? Bom, vamos lá. A primeira questão, ela está na letra D. A resposta é a letra D. Espero que a maioria tenha acertado. Por que que a letra D? Tá? Lembrem-se. Lá no primeiro capítulo, nós trabalhamos a admiração e o espanto, né? Admirar é se maravilhar das coisas. Espantar também é se maravilhar. Então, essas coisas, eu me espanto, eu me maravilho diante das coisas, as questões se referem às tradições possíveis da palavra grega tausimã. Quer dizer, você vai ler e entender, é admirar, espantar-se. Aqui, de fato, é o estado de espírito que vai proporcionar o exercício filosófico. Espanto e admiração é o estado de espírito que leva a esse exercício filosófico. Quando eu me admiro das coisas, quando eu me espanto das coisas, quando eu tenho a admiração, eu quero saber o porquê das coisas. Porque esse exercício filosófico está ligado muito à questão das perguntas, né? Perguntar o porquê das coisas, refletir sobre as coisas, tá? Isso tudo está ligado. Por isso que a primeira está relacionada à letra D. A segunda, é, questão, espero que vocês tenham colocado, correto, é a letra A. Por que a letra A, professor? Vamos lá, vamos tirar as dúvidas. Uma das características principais do período moderno, nós lembramos, nós estamos falando das grandes revoluções, né? A revolução científica, período da modernidade, é a preocupação com o método, né? Que método vamos utilizar, né? Qual é o método da pesquisa, né? O método empírico, o método racional, que método nós vamos... Então, eles tinham essa preocupação, né? Com o evento, né? Da chamada revolução científica, né? Também a filosofia põe-se, o próprio conhecimento, vai colocar o conhecimento como objeto de pesquisa. A filosofia também passa a ser um objeto de pesquisa também, que vai buscar novos métodos de investigação, diferentes, anteriores, né? As especulações em torno da metafísica. Lembrando que metafísica quer dizer além da física. Coisas como se fosse no imaginário, né? Como se fosse no mundo que não é o mundo real. A metafísica que está além desse mundo. É como se nos mitos nós estivéssemos falando do sobrenatural. A filosofia também trabalhou em questões metafísicas. Só que as metafísicas eram questões existenciais. Questões de sentimento, dores, prazeres, felicidade. Coisas que a gente não vê, mas que a gente sente que existe. Então, assim, a segunda, na letra A, é a característica que liga essa preocupação com o método. E lembre-se que a filosofia passa a ser também objeto de pesquisa, saindo desse mundo da metafísica, desse mundo somente a filosofia que se preocupa. Mas ela passa a ser também objeto de estudo na Revolução Científica. Letra A. Vamos ver a terceira questão. Ah, essa terceira questão é muito interessante, porque ela é uma resposta pessoal. O que eu posso fazer para ajudá-los? Eu vou tentar dar um caminho para que vocês possam responder. Pessoal, não estou entendendo. Onde é que está? Não está lá marcadinho, mas tem uma ideia lá para vocês pesquisarem. Vejam só. Alicestada nos pressupostos. O que é um pressuposto? É eu imaginar algo. Eu acho que eu vou chegar tal hora. Eu estou pressupondo que eu vou chegar. Eu faço uma análise. É uma questão de raciocínio da filosofia. Ela leva você a pensar o que você faz. É como se fosse um programasse, que separa o procedimento filosófico e científico. Então, houve uma separação. Pressupõe que nós vamos separar a filosofia, o conhecimento filosófico, do conhecimento científico. Então, eles pressuporam que houve uma separação, que poderia ser. E, na realidade, a filosofia vai ganhar outra forma. Lembrem-se, até o século XVIII, a filosofia ainda era a parte principal de tudo. Do século XVIII, a filosofia, com discussões filosóficas e tudo, os pensadores, os cientistas, e começa a aparecer a ciência. A filosofia, ela faz parte? Faz. Só que ela não é mais aquela que dá a base, como nos pré-socráticos, como na antiguidade, que ela respondia à questão do cosmo, à questão da natureza, às transformações, às mudanças. Isso que deu base, como Aristóteles, na biologia, à física, à matemática de Pitágoras. Ainda lá na Idade Média, começando a Idade Moderna, ainda temos os filósofos, os racionalistas, que vão falar da matemática moderna e tal, baseados, são filósofos ainda. Inclusive a teoria do Estado, que são filósofos, Rousseau, Thomas Robson, outros que desenvolveram a teoria do Estado. Eram pensadores. Chega um momento, pelo século XVIII, com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, vão se afastando um pouco. Então eles vão pressupor esse afastamento da filosofia e da ciência. Só que a filosofia, ela não deixa de lado a sua análise. Ela vai se diferenciar da ciência como? Hoje nós podemos dizer, o cientista, ele vê o problema da realidade e ele tenta resolver o problema. E a filosofia faz o questionamento, a reflexão. Será se isso é bom? Será se não é? Exemplo. Nós temos os alimentos transgênicos. A ciência se desenvolveu, queremos resolver o problema da fome no mundo. Os alimentos vão, um milho, um feijão, vai dar mais rápido. Em vez de passar três meses, agora vai passar um mês e meio. Metade do caminho. Bacana. É porque eles são alterados geneticamente, isso, aquilo, outro e tal. Bacana. A filosofia, ela vê isso e pergunta, sim, podemos resolver o problema? Podemos. Mas o que isso pode trazer? Que consequências éticas pode trazer? Que consequências pode gerar na humanidade? É bom? Não é? Ele vai fazer a reflexão em cima disso. Por isso que a filosofia, ela ganha outra característica. Por isso, vocês também podem responder essa questão a partir da afirmação do poeta inglês, John Donnie, que ele diz assim, E a nova filosofia coloca tudo em dúvida. Isso daí é interessante vocês responderem. E a nova filosofia, lá no século XVIII, vai colocar tudo em dúvida. Isso é bom? Não é? Ah, vamos fazer experimento tal, X, N. Ah, a ciência, ela resolve. Mas a filosofia pergunta. É bom? Não é? Por isso que essa frase, então, em cima disso, vocês podem alicerçar a sua resposta, tá? Que é bem pessoal, ligado a vocês. Ok? Vamos para a quarta questão. Quarta questão. Tá? Voltando lá na quarta questão. Eu passei os slides para vocês. Tá. Na quarta questão, nós vamos também destacar que é uma questão pessoal. Bom, vocês vão escrever, vou dar as dicas aí. Vocês vão destacar o fato de que há muitas formas de conteúdo, de conduta científica. Relaciona-se uma ausência da ética, podendo a filosofia orientar a discussão de tais aspectos. Ah, aquilo que eu estava falando para vocês. Sabem que a ética, ela é uma ramificação da filosofia. Então, a ética, ela nasce justamente para ver as questões, essas condutas. Muitas vezes você vai tomar uma decisão, vamos fazer experimento. Vamos, vamos testar. Vamos pegar cobaias humanas. Para a filosofia, para a ética, isso não se pode. Essa conduta não é uma conduta correta fazer experiência com seres humanos, como se fizeram lá no nazismo e aí excessivamente. Isso não é correto. Mas a ciência, ela pode usar. Então, a filosofia, ela entra com essa base de discussão sobre os aspectos, como a questão do aborto, a questão dos animais. Hoje em dia, vocês veem, vamos fazer experimentos com cachorro, com gato, com isso. Há uma discussão filosófica baseada numa conduta ética. Ah, é importante, muitos vão dizer, é importante para a ciência, é importante para a humanidade. Sim, mas não podemos fazer de outra maneira? Por que temos que sacrificar os animais? Por que temos que sacrificar a vida humana? Veja, a filosofia, ela não deixou de existir. Ela vai complementar a questão da ciência, porque senão a gente perde o sentido das coisas. Daqui a pouco nós estamos criando vários Frankenstein, várias, né, o nazismo volta novamente, as experiências voltam. Por isso precisamos de uma conduta ética, né? E a filosofia, ela traz isso. Se deixar na mão de muitos cientistas, eles vão fazer do jeito que eles querem. Então, você pode responder a partir daí, claro, uma questão pessoal, vocês vão analisar e responder. Vamos para a quinta questão. Bom, a quinta questão também é uma questão pessoal, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? De como vocês poderiam fazer e desrespeito. É uma das questões que, né, que é sujar a rua. Uma é outra das questões também que a gente pode colocar. Ah, jogo lixo em qualquer canto, eu faço isso, aquilo, outro, né? Jogar bola, jogar qualquer outra coisa em lugares que são errados, que não são próprios para fazer aquilo dali, né? Ter ignorância com as pessoas, né? Não ser gentil, né? Esquecer tudo isso. E também a questão da falta de educação, né? Não só do conhecimento, mas também da educação dos valores, dos respeitos. Tudo isso, tá? Vocês podem somatizar e ir respondendo a partir da questão número cinco. Isso daí. São dicas. Por quê? Porque são pessoais, tá ok? Isso para não atrapalhar a ideia de vocês. Eu não quero me meter na ideia, mas é pelo menos para vocês terem uma noção, um caminho. Ok? Bom, nós vamos para outras questões que eu pedi para vocês, tá? Esse daí já é o capítulo quatro e capítulo cinco, que eu pedi para que vocês desenvolvessem as atividades. Tá ok? Então, primeira coisa, né? O que seria um silogismo? A pergunta era o que seria o silogismo, né? Por que? Como é que se dá o silogismo? O silogismo está ligado a duas coisas. Nós vamos estudar dedução e indução. Lá no capítulo quatro e no capítulo cinco. E aí eu perguntei de vocês sobre a questão do silogismo. O que é um silogismo? O silogismo, ele é um tipo de argumento, né? Que constitui três proposições. Da qual, duas elas são primícias e uma é conclusão. Bom, isso aí está baseado na lógica, na verdade das primícias, tá? No que permite garantir se uma coisa ela é verdadeira. Veja o exemplo, eu vou explicar melhor. Todo homem é mortal. Veja, mortal ali, né? Dizendo que todo homem é mortal. Essa é uma primícia. Eu tenho um enunciado. Todo homem é mortal. Veja que eu comecei com uma questão geral. Depois eu vou falar isso quando eu for falar do método dedutivo. Então, todo homem é mortal. Primícia maior. É o que dá base. Todo homem é mortal? Maior começa a analisar. Será se é? É, é mortal. É, sim, sim, é mortal. Então, José é homem. É, lógico, ele é homem. É uma primícia menor. Veja, eu parti de um geral, eu estou chegando no particular. José, ele está no universo do homem. E aí, essa é uma primícia menor. Que é o tempo comum. Homem, né? Igual o termo médio. Homem, né? José. E aí, nós chegamos a uma conclusão. Lógico, se todo homem é mortal, e José, ele é homem, obviamente, José é mortal. Isso chama silogismo. Isso foi inventado e criado por Aristóteles para organizar. Dentro do tempo da filosofia, nós chamamos isso de período sistemático. Foi onde Aristóteles começou a organizar a ciência, começou a organizar o pensamento, para que cada um não ficasse falando o que era que dava na teia. Ah, eu vou falar isso, eu vou dizer aqui. Não, tem que ter uma sequência lógica. E o silogismo, ele gerou um método, que foi o método indutivo. Então, lembrem-se, o silogismo, ele é uma argumentação, um tipo de argumentação, que tem três questões, duas primícias e uma conclusão. Eu parto de um ponto principal maior e vou, ao ter um menor, e chego a uma conclusão. Isso nós usamos muito, muitos métodos disso daí. Vamos para frente, para a gente ver o que é que fala para nós. Veja, o que seria uma dedução? Aí, a dedução, veja lá, ela está ligada ao silogismo. O que é o silogismo? Um tipo de argumento. E esse tipo de argumento, ele envolve o argumento dedutivo. O que é o argumento dedutivo? Ele é um método. Um método que parte da generalização. Vou generalizar as coisas. Todo homem é mortal. Generalizei. Eu quero dizer que todo homem é mortal. Então, se eu tenho ali o Pedro, o Carlos, o Chiquinho, a Beltrana, a Mariquinha, se é homem, aí está falando homem no sentido de homem e mulher, logo, ela é mortal. Ou ele é mortal. Então, veja, a dedução, o método dedutivo, com visto, parte da generalização para especificação e tem no silogismo, quer dizer, ele está dentro do silogismo, a sua expressão formal. Eu vou partir do geral, do maior, para entrar e dar uma resposta pequena. Isso é a dedução. Quem é que utiliza isso? Onde é que se é utilizado isso? Se vocês assistirem o filme de Sherlock Holmes, vocês vão entender como é que ele trabalha. A maioria desses filmes, romances, policiais, eles mostram, vamos fazer uma ligação, eu vou parar ali, vou ver, escutar, vou fazendo a dedução. Se fulano é desse jeito, ele fez aquilo, então logo todos vão fazer desse jeito. Então, assim, no filme, mostra claramente isso daí, a vida do autor e na literatura também. Ok? Então, lembrem-se, o método dedutivo, ele sai do geral ao particular. Eu parto de um suposto maior, todo homem é mortal, fulano é homem, logo, fulano ele é mortal. Sinologismo, dedução. Ok? Está ligado ao argumento dedutivo. Vamos lá? Veja, nos argumentos dedutivos, coloquei ali, fiz questão de marcar para vocês, premissa, todos os homens são mortais, Romário é um homem, logo, Romário é mortal. A primeira afirmação, só para explicar para vocês, ela é um axioma. O que é um axioma? É uma verdade universal. Quer dizer, todo homem é mortal? Bom, até que se prove ao contrário, todos nós somos mortais. Ou tem algum imortal aqui? Acho que não tem, né? Todos nós somos mortais. O único imortal que nós tínhamos é no filme que, é no filme do Conde Drácula, e num filme que eu acho que vocês nem se lembram, nem sabem, tá? Que era o filme Highlander, tá? Não sei se é da época de vocês, mas ele era imortal. Isso trazia muitas consequências para ele. Ok? Depois dessa verdade universal, nós vamos para o momento que é aleatório, uma coisa aleatória. E depois nós vamos para uma conclusão, né? Um nome Romário, origina de qualquer ser humano e tal, depois nós vamos à conclusão. Lógico que o Romário é mortal porque ele é homem. Um raciocínio dedutivo é, portanto, bastante rigoroso, né? Ele é rigoroso. A conclusão deriva como alto grau de necessidade que eu tenho de relacionar as primícias, né? Oferecido assim, e que vai ligar as consequências e as evidências consideradas. Esse é um assunto muito complicado. Isso chama-se lógica, tá? Isso está ligado à lógica. Isso vai ser um assunto que vocês vão ter que debruçar um pouco em cima, tá? No retorno, se Deus quiser, não vai demorar. Vamos trabalhar isso daí com vocês com mais calma. Por isso que eu ainda não coloquei ele como prova do primeiro bimestre. Vai entrar no segundo bimestre, mas já estou respondendo para vocês. Ok? Vamos à frente. Aí vem o método indutivo. ou método da indução. O que é um raciocínio indutivo? Parte da observação e da experiência, dos dados concretos, né? É diferente da investigação. Ele parte do pequeno, do singular para o geral. Ele vem do particular para o geral. Ele é um método empírico. Professor, o que é empírico? Empírico é aquele método científico, aquilo que eu vou fazer é experiência. Eu vou ter que andar, saber por que as coisas são desse jeito. Então, ele é um método empírico. Ele é um método universal, né? Para mim chegar a uma generalização. O exemplo onde se usa muito a indução é nos filmes, né? Você sai, filmes policiais também. Só que com outra versão. Veja, a polícia técnica ou a questão florence, eles usam muito esse tipo de método. É o método mais correto, é o método mais científico. Por quê? Porque ele dá prova. Você chega, né? O exemplo. O cara chegou na cena do crime. Está lá o cara estirado no chão. O cara diz, Ah, mas ele pegou a arma, cometeu um suicídio. Para os peritos, eles não dizem que ele cometeu o suicídio. Mas está lá, ele está com a arma na mão. Eles vão analisar primeiro. Eles vão fazer uma indução. Eles vão partir dos primeiros princípios, da investigação, do singular. Por isso que vocês veem no filme, eles colocam número 1, número 2, número 3, número 4 e tal. Eles vão pela possibilidade. Depois eles chegam à conclusão. É, realmente cometeu um suicídio. Ou, não, ele não cometeu. Essa arma foi colocada na mão dele. Ele não tem pólvora na mão. Ele poderia ter feito assim. Essa posição não dava para se matar. Isso assim. Veja, isso vocês também verem nos filmes, na vida real. Lembre-se, o método de indução é o método mais utilizado na ciência. Porque ele é um método investigativo. Ele é um método que parte do singular para chegar a uma conclusão geral. Por que ele é usado assim? Eu posso dizer, todo brasileiro é preguiçoso. Fulano é brasileiro. Logo, ele é preguiçoso. Eu generalizei. O método indutivo, não. Ele é empírico. Ele vai dizer assim, ah, eu quero saber se todos os brasileiros são preguiçosos mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma pesquisa de campo. Eu vou chamar o número tanto de pessoas. vou em tantos lugares, vou em tantos estados, cidades, isso, aquilo, outro. Vou chegar a uma conclusão. Então, é assim, é assado. Esse é o método indutivo. É o método mais correto para a ciência. Vamos para frente? Exemplos de indução. Se o calor apodrece a laranja, se o calor apodrece a banana, se o calor apodrece a manga, Ora, laranja, banana e manga são frutas. Logo, o calor apodrece as frutas. É uma indução. Eu não dediquei... Olha, todas as mangas apodessem com calor, então as bananas não apodessem. Eu coloquei, eu vou fazer uma pesquisa. Veja só. A indução, ela trabalha muito com essa possibilidade. No livro de vocês tem um exemplo. Eu posso dizer assim, Ah, essa fruteira aqui, os frutos dela não tem caroço. Aí eu vou lá, começo a cortar um, dois, três, nunca encontro. Chego no 500, não encontrei nenhum. Mas, se eu chegar no 501, encontrar um caroço, foi por água abaixo a pesquisa. Eu vou ter que fazer a indução. Quando vocês estiverem lá, no ensino superior, que vocês estudarem metodologia científica, vocês vão entender melhor isso daí. Por isso que os professores de redações, eles pedem as coisas sequenciadas. Eu não posso começar a falar de abelha e terminar falando lá de outra coisa que não tem nada a ver. Então eu tenho que saber seguir uma certa lógica. Eu tenho que ter provas concretas. Isso é indução. Resoluções. Questão 4, a tirinha. Houve vários procedimentos indutivos. O procedimento que a tirinha está colocando é indutivo. Se ele não se lembra em quem ele votou, ele não vai associar a imagem do deputado. Então ele não vai saber se o deputado era bom ou não. Qual o político poderia se envergonhar? Logo, ele chega à conclusão de que os deputados não precisam ter receio de aparecer. porque o cara, eu não sei em quem foi, que eu votei, eu votei, mas não sei em quem foi. Então a tirinha está nos mostrando que o procedimento que tem aí é indutivo. Na questão 2, é a letra B. A indução é um tipo de raciocínio que parte do caso particular e tira dela uma regra geral. Indução particular para o geral. Vamos para frente. Letra, na questão 3, é a letra A. Veja, o filósofo Aristóteles, ainda na antiguidade, propôs um método sensorial, experimental, empirico. A ciência vai colaborar com a expressão desses fenômenos universais. O método indutivo, a operação reflexiva, vai servir de instrumento para esse conhecimento. Aristóteles já previa. Ele dizia, não, os sentidos nos enganam. Isso Platão, ele dizia para Platão, nós temos que experimentar as coisas, temos que partir da realidade. Esse é o método empírico. E na Idade Moderna, Aristóteles, a ciência, ela vai dizer, realmente, para nós chegarmos a uma conclusão, nós temos que partir dos princípios particulares a chegar no geral. Método indutivo. Por isso que a letra é A. A quarta também é A, porque quando alguém tem uma opinião e comprova com dados da realidade, está utilizando o método indutivo também. Eu tenho uma opinião, mas eu vou comparar. Aquilo que eu dei exemplo para vocês. Ah, o baiano é preguiçoso. O amazonense é preguiçoso. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Eu tenho que ir a campo para saber se realmente o amazonense é ou não preguiçoso. ou o que leva ele a ser daquele jeito. Eu não posso chegar dizendo, eu não posso dizer, todo mundo nessa sala aqui é ladrão. Eu não posso. Porque sumiu um negócio meu aqui. Eu não posso. Eu tenho que fazer uma experiência para saber. Por isso que é importante a ciência. É como um processo que nós estamos vivendo. Ah, dá qualquer remédio. Não pode. Tem que saber se esse remédio é bom ou não para as pessoas. Ok, vamos para frente. E a quinta questão vai falar da questão dos pinguins. A classificação dos pinguins branco, preto, atribuída aos programas do TV antigo. No entanto, os fatos apresentados não podem levar à conclusão de que os pinguins são programas de TV. Os pinguins não são programas de TV. Porque eles são preto e branco, eles são programas de TV antigos? Não. O problema do exemplo citado é que nesse ele é falso. O silogismo ele é falso. Parece por isso que o método dedutivo ele não é muito aconselhável para a ciência. Porque eu posso chegar a uma conclusão que é falsa. Todos os pinguins são listados de preto e branco. As televisões antigas eram pretas e brancas. Então logo, todos os pinguins estão em televisão preta e branca, antiga. Não posso, é falso. Parece que tem uma aparência verdadeira, mas não é. Então nós chamamos de falso. Não há primícia maior para começar isso daí. Podemos contrapor com um exemplo referido à estrutura do silogismo clássico por Aristóteles. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Porque vocês nunca vão ver um homem que não seja mortal. Só em filmes, em lendas e aí excessivamente. Ok? Questão 6. A questão 2 e... É a letra A que fala da questão 2 e 4. O silogismo é um conjunto de três pressupostos que baliza a conclusão. Então tem três pressupostos. E que no final dá premissa maior, premissa menor, conclusão. O silogismo expressa o quê? O método dedutivo. Lembre-se, todo silogismo está ligado ao dedutivo. As proposições, por sua vez, são os termos balizadores. Ok? Espero que eu esteja respondido e conto com vocês. Estudem para a prova capítulo 1, 2 e 3. Assunto do primeiro bimestre. Ok, gente? Até a próxima.